Eu estou bem consciente do prejuízo para o país que uma nova crise política podia trazer. Eu estou bem consciente que as pessoas estão fartas desses jogos. Eu estou bem consciente que as portuguesas e os portugueses não é isso que esperam de nós. Mas eu também quero dizer que aquilo que eu sinto na rua, aquilo que corresponde àquilo que nós prometemos, foi que mudamos de governo para mudarmos o essencial das políticas. Nós não mudamos de governo para ficar tudo na mesma. Nós mudamos de governo para transformar Portugal e para levar o nosso projeto por diante.